Hoje, meu jovem, eu quero apresentar pra vocês algo muito incrível aqui nesse canal. Esse vídeo vai explicar pra vocês e dizer pra vocês e mostrar até mesmo pra vocês que não existe nada impossível nesse mundo. Um seguidor guerreiro comprou uma Kombi por R$ 1.500 e quer dar um rolé com essa Kombi. Tá fazendo um motorhome numa Kombi que ele pagou R$ 1.500. Então, eu, rondoniense da rodagem, resolvimos dar uma ajuda pra esse seguidor guerreiro que tem um sonho de viajar em uma Kombi home. Lembrando que essa Kombi foi paga R$ 1.500, mas tem até banheiro que nós vamos mostrar tudo pra vocês aqui, essa correria. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá querendo arrancar esse motor que basicamente é um motor R$ 1.300 e vamos substituir pelo motor R$ 1.600. Então, vamos arrancar aqui. Já estamos na atividade pra arrancar aqui porque agora o rondonense da rodagem da gambiarra chegou. Mas esse seguidor guerreiro é muito gambiarrista também. Então, juntou dois gambiarristas pra poder fazer essa Kombi funcionar e rodar aí pelas algumas cidades do nosso Brasil. É coisa do rondonense, então, hein? O que é? O que é? Ó, vai lá. Faltou o carro de chupeta lá com o rondonense aí. Não, eu? Olha aqui. Pra poder fazer chupeta, ó. Ó, meu Deus, cara. Não, isso, não, e outro, sabe o que eu percebi aqui? Que ele lixou um pouco da lata pra arrancar aqui, entendeu? Pra poder passar corrente, entendeu? Nem que eu não fode com ferrugem, entendeu? Ser coisa de gente gambiarreiro, menino. Meu Deus do céu. Vai lá, dá uma partida lá, parabéns. Meu Deus, pega aí. Isso é gambiarra, ó. Tom. Olha aí. Dá doido, meus jogos, olha aí. Você é louco, só um ouro. Não, ouro. Ó. Ó. Vai, gambiarra. Ajusta o check dele. Mas antes disso, os meus jovens querem saber como é que arranca o motor desse carro, meu Deus do céu. Mas tô com a mão tudo quebrada de tanto parafuso. Mas graças a Deus conseguimos sacar desse motorzinho fora. Vamos tirar fora que 1.300 não vai subir o morro, entendeu, meus jovens? Não vai subir o morro, tem que botar um pelo menos 1.600. Então já conseguimos arrancar aqui, ó. Só na correria, né? E vamos substituir pelo 1.600 aqui. E vamos fazer o trem dar certo. Eita, pera. O motor é forte, hein, ó. Rapaz. E agora, já estamos com o motor 1.600 aqui no macaco e vamos enfiar atrás da bunda dessa combizinha para ela ficar só o ouro, receber um coração mais forte e uma massa muscular mais ampla para poder subir os morros. Esse vídeo está sendo gravado para motivar várias pessoas que têm um sonho. Simplesmente parte para cima e realize o seu sonho, porque não existe limitações nenhuma quando o ser humano quer fazer algo. Agora vocês vão ver a combi mais gambiarra rosa do Brasil. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem mais pra lá, né? Tem, mas tem a gente entrar por aqui, por lá do carro. Alô, agora vai que o bambu vai quebrar, hein? Pode ir que o bambu quebra. Aparece que o motor tá novinho, hein, Fabrício? Esse motor tá novinho, hein? Vai, vai. Pera aí, Fabrício. Deixa só um negócio aqui, tem ódio. Tem ódio. Tem esse atirador aqui. Ah, tá. Tá cruxo. Vou botar uma água nesse cabrador aí. Até aí. Vou botar uma garça aqui. Você quer ouvir, garça? Deixa eu... Acho que é 17, né? Vou botar uma garça aqui. Vou botar uma garça aqui. Ele vai pegar, já deu sinal, né? Aí. Tá frouxo. Vai lá, Fabrício. Vai pegar. Abulou. Vai fofogar ele aqui um pouco. Vai. É. Tudo bom aí? Assim, você tem que mandar na cara desse. Fala. Oi, pai. Já tá ensinando? Oi, pai. Oi. Tá ensinando, seu. Tá ensinando. Oi, tio. Oi, tio. Agora nós vamos tomar um café massa, olha o que o menino trabalha a Deus, olha o que nós temos para nós comer, refrigerante, pão, bolo, Amor, você não tem, né? Amor, não pode ouvir a palavra café, é igual a comida do café. É amor, vou tomar um café, café é o refrigerante. Ah, o menino já tomou o café. Olha, ela sabe fazer massa também, rapaz. Fos cunhau para fazer isso aqui, meu Deus do céu, ela não tem me de giz não. E agora vai ficar a pergunta no ar, será que essa Kombi vai viajar junto com os Rondoniense da Rodagem? O Rondoniense da Rodagem vai ficando por aqui, tudo de bom, valeu! Fos cunhau! Fos cunhau! Fos cunhau! Fos cunhau! Fos cunhau! Fos cunhau! Fos cunhau!